Música Mais Uma Vez Compositor Paulo Adriano Mais uma vez estou amando alguém Eu não queria mais amar Sempre acaba sendo ilusão E fico por aí a chorar Dessa vez espero ser de verdade Que seja um sentimento sincero Um amor correspondido A toda vida eu espero Quem mais mexeu comigo foi você Abrilhantou todo o meu viver Fez de todos os caminhos um atalho Que me leva pra te ver Mesmo sem querer Eu te quero A todo momento Fico a pensar Em você que consolidou O meu sonho Meu coração Tá queimando mais do que fogo Por essa paixão Que me fez padecer de novo Aprisionou o meu peito Dentro do teu amor Apaixonado Mais uma vez estou Quem mais mexeu comigo foi você Quem mais mexeu comigo foi você Abrilhantou todo o meu viver Fez de todos os caminhos um atalho Que me leva pra te ver Mesmo sem querer Eu te quero A todo momento A todo momento Fico a pensar Em você Que consolidou O meu sonho Meu coração Tá queimando mais do que fogo Por essa paixão Que me fez padecer de novo Que me fez padecer de novo Aprisionou o meu peito Dentro do teu amor Apaixonado Mais uma vez estou Meu coração Tá queimando mais do que fogo Por essa paixão Que me fez padecer de novo Aprisionou o meu peito Dentro do teu amor Apaixonado Mais uma vez estou Mais uma vez estou